É muito bom estar entre amigos. Melhor ainda, quando esses amigos têm paz no coração. Estou aqui porque acredito no Brasil. E nós, nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. O Brasil mudou. Palavras antes proibidas começaram a se tornar comuns. Deus, família, pátria. Somos um só povo, uma só raça. Queremos tranquilidade, queremos paz, queremos harmonia. Vocês decidiram. Vocês foram o conto de inflexão há dois anos. Decidindo mudar o destino do Brasil. Devo a Deus a minha vida por ocasião das eleições. Devo a vocês a missão de dar o norte para o destino do nosso Brasil. O Estado pode ser largo, mas Jair Bolsonaro é cristão. Se eu não sei como estão aqui, algo muito, mas muito importante, microforma. Deus sabe. Nada fazemos se não for por ele. Ninguém esperava uma pessoa da minha origem, da minha atividade política, conseguir vencer o verdadeiro mecanismo. mais conhecido como establishment. Chegamos lá. Mas não basta. Peço mais que sabedoria a Deus todos os dias. Peço coragem para bem decidir o futuro do nosso Brasil. Sabia que não ia ser fácil. Perseguições teriam. Perseguições teriam. Perseguições teriam. garantos. Perseguições teriam. Perseguições teriam. Perseguições teriam. Uma dorinha só não faz verão, mas todo verão começa com uma dorinha. O verão de 2018 será cada vez mais forte. Passamos a candidatar nas instituições e da maneira séria e honesta de fazer política. Vocês são os responsáveis por isso. E nesse momento, já agradecendo a oportunidade de dirigir a palavra a vocês. Eu só tenho uma coisa para concluir. Obrigado a vocês e Brasil acima de tudo, que é assim e tudo! Obrigado!